Olá meus queridos amigos e amigas do canal Assim Vivem os Famosos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história de vida do ator brasileiro Edson Cellulare. Não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos e não esqueça de deixar o like. Bom, vamos para o assunto do vídeo. É de São Francisco Cellulare nasceu em Bauru, no estado de São Paulo, em 20 de março de 1958, é um ator brasileiro. Iniciou sua carreira artística em 1978 na telenovela Salário Mínimo, da extinta TV Tupi. Sua estreia no cinema, por outro lado, teve maior destaque em sua carreira, uma vez que seu personagem em Asa Branca, um sonho brasileiro lhe garantiu o prêmio de melhor ator pelo Festival de Brasília. Posteriormente, Edson Cellulare fez diversos trabalhos na televisão como Ciranda de Pedra, Guerra dos Sexos, Amor com Amor se Paga, Sassaricando, Que Rei Sou Eu?, entre outros. Em 1995, seu papel na minissérie Decadência o consagrou com duas premiações, melhor ator pela revista da TV e pelo troféu APCA. Três anos depois, Cellulare teve um de seus trabalhos notáveis em Dona Flor e seus dois maridos, quando interpretou Vadinho. Durante a década de 2000, o ator recebeu indicação ao Prêmio Contigo, de TV e Prêmio Extra de Televisão pelo seu trabalho em Sabor da Paixão e Beleza Pura, respectivamente. Biografia. Descendente da família Cellulare, oriunda da Comuna Italiana de Sant'Helena Sanita, estudou no CTI, Colégio Técnico Industrial Prof. Isaac Portal Roldan de Bauru, São Paulo no curso de Eletrônica. Oriundo do Grupo Preve de Teatro Amador da cidade de Bauru, aos 16 anos, mudou-se para São Paulo, para estudar na EAD, Escola de Arte Dramática da USP. Iniciou sua trajetória em 1978 na telenovela Salário Mínimo, da TV Tupi, interpretando Ivan. No ano seguinte, foi Mário em Gaivotas e esteve no elenco de Casa Fantástica. No início da década de 1980, foi para a Rede Globo viver os personagens Ivan e Conrad em Marina e Plumas e Paetês, respectivamente. Entre 1981 a 1983, deu vida a Sérgio em Ciranda de Pedra e Carlos em O Homem Proibido, além de atuar como Marcelo em Louco Amor e Zenon da Silva em Guerra dos Sexos. Em 1984, deu vida a Thomas na telenovela Amor com Amor se Paga. Nos três anos posteriores, interpretou os personagens Joaquim em Um Sonho a Mais, Tiago Souza em Cambalacho e Guel em Sassaricando. Finalizou o decênio participando da minissérie Chapadão do Bugre como José de Arimatea, além de viver Jean-Pierre em Que Rei Sou Eu. No início da década de 1990, foi para o SBT viver o personagem Totó na telenovela Brasileiras e Brasileiros. Em 1991, esteve no papel de São Jorge no seriado Mundo da Lua, da TV Cultura. Em 1992, voltou para a Rede Globo Vivendo Ricardo em Deus nos Acuda e, no ano seguinte, foi Raimundo Flamel em Fera Ferida. Em 1995, interpretou Júlio Falcão em Explode Coração e foi Mariel na minissérie Decadência, este último, teve seu papel consagrado duas vezes como melhor ator pela revista da TV e troféu APCA. Além disso, também fez uma participação especial no programa Você Decide, no episódio Não Se Pode Ter Tudo. Em 1996, deu vida a Marcão Araújo no humorístico Sai de Baixo, no episódio Fora Daqui, além de participar da comédia A Comédia da Vida Privada como César no episódio Drama. No ano seguinte, interpretou o criminoso Jamil em A Justiceira, no episódio de estreia Preço da Vida. Em 1998, esteve na pele de Henrique na telenovela Torre de Babel, assim como, foi vadinho na minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos. Posteriormente, concluiu a década como Solano em Vila Madalena, foi Alex Antibes em Sai de Baixo, no episódio Dona Magda e Seus Dois Maridos, e, outra vez, esteve presente em Você Decide no episódio Juízo Final. No início da década de 2000, deu vida ao Capitão Hélio Aguiar na minissérie Aquarela do Brasil. No ano seguinte, fez uma participação na telenovela As Filhas da Mãe como Edmilson Rocha, esteve na série A Grande Família como Amadeu no episódio Papai Está com a Cachorra, além de viver Edu em Os Normais, no episódio Implicância é Normal. Em 2002, interpretou Jean Valja na telenovela Sabor da Paixão, indicado como o melhor ator pelo Prêmio Contigo, de TV de 2003, e fez participação em Sai de Baixo com Léo no episódio Desconfianças Normais, além de viver César em Brava Gente e encarnam na pele de Don Quixote no infantil Sítio do Picapa ao Amarelo. Em 2003, fez uma nova aparição em Os Normais como Claudião, no episódio O Grande Segredo de Rui e Ivani, além de fazer uma participação especial na telenovela Celebridade como ele mesmo. Nos dois anos seguintes, interpretou Cicilo Matarazzo e Glauco nas obras Um Só Coração e América, respectivamente. Em 2006, viveu Silvio em Páginas da Vida e, dois anos mais tarde, deu vida a Guilherme em Beleza Pura, indicado como o melhor ator pelo Prêmio Extra de Televisão. Encerrou-se o decênio participando dos humorísticos Zorra Total e Chico e Amigos. Na década de 2010, interpretou Fernando na telenovela Araguaia e viveu Gustavo na série S, o S, Emergência. Dois anos depois, deu vida aos personagens Dantas e Felipe em As Brasileiras, episódio A Inocente de Brasília, e no remake de Guerra dos Sexos, respectivamente. Em 2014, foi o doutor João Paulo Gil em Animal, obra do canal por assinatura GNT e esteve no elenco de alto astral como Marcelo. Três anos mais tarde, deu vida a Dantas em A Força do Querer, 53, no ano seguinte, foi Eduardo Mantovani em Malhação, Vidas Brasileiras e Dom Sabino em O Tempo Não Para. Estreou nas telonas em 1981 como protagonista de Asa Branca, Um Sonho Brasileiro, papel que lhe garantiu o prêmio de Melhor Ator pelo Festival de Brasília, Festival de Gramado e Prêmio Air Friends. Logo em seguida, viveu Ricardo em Os Vagabundos Trapalhões. Em 1983, interpretou Cirino em Inocência e, dois mais tarde, foi Max em Ópera do Malandro, e foi intérprete das canções Aquela Mulher, Desafio dos Malandros, e Pedaço de Mim. Em 1986, esteve duas vezes nas telonas como Ticão em Brasa Adormecida e Luiz em Sexo Frágil. Em 1991, deu vida a um doutor no curta-metragem A Revolta dos Carnudos. Seis anos depois, foi a vez de participar da obra For All, o trampolim da vitória interpretando Wolfgang Stossel. Em 2006, foi Gaspar de Frois no filme diário de Um Novo Mundo, retornando ao cinema após 12 anos como Vitório em Teu Mundo não cabe nos meus olhos e esteve no elenco de Contra Parede. Em agosto de 2018, Edson Celulare foi homenageado pelo Festival de Gramado com o troféu Oscarito. Vida Pessoal Em junho de 2016, o ator descobriu que estava com linfoma não-hodkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Após 5 meses de tratamento, e inúmeras sessões de quimioterapia e radioterapia, anunciou que estava completamente livre da doença. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o like no vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.